Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. COP27, eu queria agradecer o pessoal da Mombaki, o pessoal da Mombaki entende tudo de carbono, a Natália Renteria, Natália super obrigado pelo apoio que vocês deram aí pra gente produzir aí alguns conteúdos específicos pra vocês e a gente decidiu fazer um presente pra você. Olha só que programa legal que a gente vai assistir a partir de agora. A Natália Renteria, que é diretora de políticas públicas da Mombaki. E a Mombaki é uma empresa especializada nesse negócio do crédito de carbono, que a gente tá esperando falar tanto, o ministro já falou sobre isso, todo mundo tá conversando, esta é a COP da implementação e esse assunto tá na bola da vez. Então, lógico, claro que eu tinha que falar com a Natália. Ô Natália, obrigado, você voltou mais rápido do que você imaginava aqui no Fala Carlão, hein? É verdade. Mas como não voltar, né Carlão? Você sabe de tudo que é importante e do que importa levar aí pra quem tá em casa acompanhar as últimas notícias do agronegócio e o de que é bom pro produtor. Pois é, e quando você tava falando lá que vocês estão afim mesmo de entrar de verdade nesse mercado, vocês estão muito antenados com esse mercado, te ver aqui na COP é muito bom, né? Com certeza. Eu acompanho a COP há anos, então todo o desenvolvimento de mercado, de clima, o que é importante pro planeta, eu já venho acompanhando há muito tempo. E a Mombaki igualmente, a Mombaki tá aonde é importante, aonde as coisas estão acontecendo. E é por isso que a gente tá aqui acompanhando tudo o que tá acontecendo, levando pro Brasil. Afinal, como você disse, é a COP da implementação e a gente também implementa o que a gente acompanha aqui, lá pro produtor. Pois é, o produtor. E o que o produtor pode esperar de vocês? O que vocês pretendem levar como notícia aqui da COP? Olha, o mercado de carbono tá se firmando, a gente vê que no Brasil cada vez mais isso já é uma realidade e a Mombaki tá cada dia firmando mais parceria e tornando toda essa ideia uma realidade pra quem realmente quer aproveitar e entrar nesse mercado logo no início. Escuta, você que, como você acabou de falar, acompanha várias COPs, você tá acreditando mesmo que esta vai ser a COP da implementação? Você acha que efetivamente a gente vai passar do discurso ou das promessas pra implementação realmente? Olha, essa é uma COP do início da implementação. Normalmente, tudo que envolve as negociações da ONU é muito lento mesmo. Então, a gente já esperava que a gente não fosse sair daqui com tudo resolvido. Mas há algumas pistas a gente recebe, mas nada nos impede da gente, no terreno, já fazer acontecer. E é isso que a Mombaki faz. A Mombaki tá sempre um passo à frente e é por isso que a gente tá aqui e já volta e já implementa como deve ser. Pois é. E a Mombaki, mesmo com um ano e meio só, vocês têm uma larga experiência. Que você me falasse da experiência, da sua experiência e da experiência, por exemplo, do fundador. Eu prometo pra vocês que a gente vai tentar trazer o fundador aqui, mas parece que não tá fácil não, né? Não, Gabriel, com certeza vai dar um oi pra vocês. Eu trabalho com clima há muitos anos. Eu acompanho tudo o que aconteceu no mercado de carbono internacionalmente há quase 20 anos. E é importante a gente saber que um assunto novo, ele às vezes demora um pouquinho de tempo mesmo pra acontecer. Mas, olha, eu posso dizer pra vocês que de mercado de carbono eu entendo. E lá na Mombaki a gente tem esse conjunto de pessoas que cada um entende muito bem da sua área. Então, de plantação, de escolha de muda, de como manter aquele reflorestamento de pé. Então, realmente, o time da Mombaki é muito experiente naquilo que faz. Show de bola, porque o Brasil vai precisar muito de vocês, viu? Com certeza. E a gente quer contribuir com essa ideia de que a preservação, ela traz riqueza pro produtor. E a gente tá num momento de que essas coisas se casam, se encontram. Finalmente esse momento chegou, onde a gente não fala mais isso de maneira separada. A gente preserva, a gente restaura e a gente faz isso aumentando a renda do produtor. O que que já... quais são as primeiras decisões, quais são as primeiras negociações que você pode adiantar pra nós? É, a primeira coisa que a gente tem que entender quando fala de negociação climática é que é um processo longo. E é um ciclo. Então, tem COPES que a gente vem, tem decisões muito importantes que decidem o que a gente vai fazer e tem COPES que a gente vem pra colocar isso em prática. Esse é o caso dessa COPES. Além de ser a chamada COPES da implementação, que eu sei que você já trouxe isso aqui, é uma COPES também que a gente tá discutindo perdas e danos das nações mais pobres. Não é à toa que essa COPES tá acontecendo no Egito. Cada COPES tem um tema. Ela tem algo dentro da convenção climática que tem que ser desenvolvido. E essa COPES era justamente isso. E quando a gente fala de perdas e danos, vocês podem imaginar o que que tá por trás disso. Financiamento. Então, como que a gente leva a ajuda dos países mais desenvolvidos pros países mais pobres que foram mais atingidos pela mudança do clima? Olha, eu conversei esses dias aqui com o professor Marcos Janck e ele falava o seguinte pra mim, Carlão, deve sair algum dinheiro aí pros países mais pobres, mas certamente não é o caso do Brasil. A gente não vai receber nada. O que que você me diz? Olha, a questão do financiamento é a discussão mais antiga da convenção. Todo ano existe a expectativa desse dinheiro sair e raramente esse dinheiro sai. A gente teve um anúncio dos Estados Unidos recentemente sobre uma ajuda financeira, mas muito pontual, muito limitada. E o que a gente quer mesmo é que dentro da convenção exista um mecanismo de financiamento que possa efetivamente, em grande escala, levar esse dinheiro. Pro Brasil, realmente, ele não vem. Quando a gente fala de dentro desse caso, né, do financiamento dentro da convenção. O que a gente pode pensar no Brasil? E aí o produtor rural, quem tá lidando com o campo, com as florestas, podem imaginar. É outros mecanismos, como o mercado de carbono, que a gente possa levar o dinheiro através desse financiamento para o chão. Eu entrevistei aqui o Pedro, ele é da IETA. Isso. Agora, ele, nós falamos, e a IETA é uma associação internacional de comércios de emissões. Isso. Me explica, explica você também, da sua perspectiva, e coloca a IETA no meio dessa explicação. Vamos lá. A ONU, imagina só, a ONU é onde acontecem as negociações climáticas oficial. Os países vêm aqui falar. Só que o Acordo de Paris, que é o Acordo Climático Global, o que ele fez? Ele abriu essa conversa para empresas, para países, para diversos atores da indústria. E, a partir disso, iniciativas, como a IETA, iniciativas internacionais variadas, apareceram para ajudar essa conversa. Então, a IETA, ela traz conceitos, como que a gente caminha por esse mercado de carbono. Imagina uma teia de aranha, onde você tem vários atores interligados. E, hoje em dia, a gente vive no meio dessa teia, e a IETA é um desses atores que facilita essa conversa. Mas ela, por exemplo, não é uma certificadora. Não. Ela facilita a conversa sobre o mercado de carbono. Como desenvolver conceitos, como implementar nos países, leis locais, para trazer essa discussão, que é internacional, para dentro dos países. Como a gente faz esse caminho e torna isso real, para chegar no campo, para chegar para o produtor e para chegar realmente como uma atividade econômica que traga novos meios de produção e de vida. Eu já entendi que, para a gente se candidatar a ter crédito de carbono, é bom colocar floresta. É isso mesmo? Olha, o crédito florestal, ele é muito valioso. Porque ele captura muito carbono e não se discute uma palavrinha que eu vou dar não na cabeça de vocês, hein? Não tem problema, pode dar. Adicionalidade. Ou seja, o meu projeto de carbono, para ele ser bom, ele tem que provar que ele realmente fez diferença e que ele capturou muito carbono. Porque sem aquele projeto, aquela remoção de carbono da atmosfera não teria acontecido. Então, o mais nobre... É mais fácil, pera um pouquinho, é mais fácil, então, provar a adicionalidade quando eu planto, por exemplo, eucalipto, árvores... Árvores. Ou quando eu planto soja, por exemplo? São projetos diferentes, tá? A plantação de soja, ela é ligada à agricultura e quando a gente fala de restaurar florestas, no caso da Mombaki, floresta nativa, o bioma original, você está com um projeto florestal. São metodologias diferentes. Mas, vem cá, é só... O que que tem mais valor? É floresta original ou, por exemplo, numa área de pastagem no Cerrado, por exemplo, não existe floresta, nunca existiu floresta original no Cerrado. O que que a gente planta lá? Não, cada bioma tem a sua vegetação característica e você vai restaurar a característica ou a vegetação daquele local. No caso da Amazônia, qual que é a riqueza de você levar a floresta nativa? Ela traz todo o co-benefício associado à biodiversidade e as questões sociais que outros projetos de carbono não trariam. E o que é interessante a gente ter em mente também, eu trouxe aquela palavrinha adicionalidade, falei que eu ia dar um nó, porque é o seguinte, a adicionalidade, ela está ligada ao financiamento do projeto. Uma plantação de eucalipto que tem o fim de exploração de um produto depois, comercial, ele já iria acontecer de qualquer maneira. Então, você não tem essa adicionalidade. Então, clara, se você cria um projeto de carbono que você coloca a floresta em pé para permanência, para ela ficar ali, aquela floresta, ele tem uma adicionalidade absoluta, enorme. Então, se você compara uma plantação de eucalipto para fins comerciais, para exploração da madeira, com uma plantação de floresta nativa para permanência, a floresta permanente, ela é muito superior, é o padrão ouro e é isso que a Mombaque faz. Entendi, muito bem, olha, parece que está muito claro. Vamos voltar aqui para a cópia, é o seguinte, hoje é quinta-feira, a gente está gravando isso aqui, é uma e meia da tarde aqui, portanto, falta um dia e meio para acabar essa cópia. Vamos lá, o que nós temos de, vamos dizer, de palpável que você pode trazer para a gente? Olha, eu acho que eu diria que o mais palpável é manter a negociação andando. Essa não era uma cópia que a gente esperava, que a gente ia ter uma grande decisão ou era esperado um grande avanço em algum ponto. A questão financeira é muito aguardada e ano passado o foco foi tanto no carbono, no artigo 6º em Glasgow, que a questão do financiamento ficou para esse ano e a gente ainda não viu a cor do dinheiro, para falar a verdade. Então, é esperado que algum conceito, que as decisões caminhem no desenvolver desse mecanismo que é a convenção climática, muito mais do que é um assunto ser decidido aqui. Então, manter a negociação rodando, para mim, é o maior avanço ou é a melhor coisa que a gente pode sair dessa cópia. A gente tem que entender que os países agora estão num momento em que a adaptação, as mudanças climáticas e como que você vai diminuir essa emissão, a gente chama de mitigação e adaptação, são questões muito importantes. Então, o que está sendo decidido aqui são mecanismos para que isso possa se estabelecer dentro dos países. E manter essa discussão viva é o que a gente precisa agora para realmente chegar em certas cópias e ter aquelas decisões maiores. E daqui dessa cópia, a cópia 27 para a cópia 28, a gente sai da África e vai aqui perto, mas a gente vai para Dubai, uma realidade completamente diferente dessa aqui. O que você pode adiantar para nós que pode ser o tema, que pode ser a grande discussão de Dubai? Olha, eu continuo apostando na questão do financiamento, porque certamente a gente já entendeu que a gente não vai ter um mecanismo robusto aqui. E aí, existe um tema que veio crescendo desde Glasgow, eu fiquei muito feliz de ver que ele se consolidou muito e eu continuo apostando nisso também, que é a questão da solução baseada na natureza. Para o Brasil, isso é absolutamente essencial e tradicionalmente, quando a gente fala de clima, a gente fala de emissão de combustível fóssil, o uso do petróleo, o uso do carvão. E depois do ano passado, a gente tem falado de floresta aqui dentro. Isso é maravilhoso para o Brasil. Então, vamos continuar focando e trazendo a importância disso, porque para o Brasil isso é muito importante e tem espaço aqui dentro para falar. Vem cá, a agricultura começou a vir na cópia aí, isso é bom? É ótimo, porque quando a gente fala, quando eu falei de solução baseada na natureza, a agricultura está aí dentro. É dentro desse chapéu. Até então, a questão alimentar, ela não era tão associada ao clima e nessa cópia ela foi totalmente associada ao clima. E eu acredito que isso é uma área que pode crescer muito. Então, o Brasil tem que se mobilizar para puxar essa agenda e continuar a desenvolver esse espaço que foi aberto. Maravilha. Olha, eu acho que preciso só desejar para você uma boa viagem e agradecer imensamente a sua presença aqui e trazer todos esses insights que você também, você domina tanto, viu? Imagina, é um prazer. Conte sempre comigo. Ei, Natália, ficou lindo, ficou? Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação aqui, pelos seus comentários, obrigado pelas suas análises aqui na COP27. Olha, você fez a diferença aqui. Você e todo o time aí da Mombaque, o Brasil precisa de vocês. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.